Mano, no vídeo de hoje eu vou mostrar um combo pra vocês de Crystal, que meu amigo, se bem utilizado, vai dar um dano absurdo, meu parceiro. Fala aí rapaziada, aqui quem fala é o Madara, e hoje trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E mano, basicamente hoje eu vou mostrar um combo aqui pra vocês, que tem que utilizar a Crystal, né meus amigos? A Crystal, eu não sei se vocês sabem, mas vocês vão ficar sabendo agora, né mano? Basicamente quando você joga essa Konai, né, essa Konai aqui, eu vou testar um NPC só pra mostrar pra vocês melhor. Tá rapaziada, estamos aqui mano, basicamente cara, se você jogar essa Konai, esse fio da Gai, que é a Konai né mano, no tempo em que ela está indo, tem como você jogar um Jutsu no meio dela. Basicamente você vai conseguir jogar o Air Combo e jogar o Jutsu, basicamente vai ficar assim mano. Vocês viram o que aconteceu ali? Pegou o dano da Crystal inteiro no NPC, tá ligado? É porque eu utilizei o espaço para jogar o adversário, mas se você utilizar o Q, vai ficar melhor ainda, porque você pode jogar um Taijutsu ou outra coisa em cima do seu adversário. Exemplo, aqui mano. Entendeu? No caso, quando eu utilizo o Q, eu gosto de utilizar a última skill da Mina Casey, tá? Porque com a última skill da Mina Casey, é... tira mais ou menos por volta de 200 a 400k de dano. Mas Madara, pelo que você mostrou aí, tirou pouco dano, só tirou 60k de dano e do outro NPC só tirou 139. Provavelmente o adversário conseguiria fugir desse combo. Na verdade é porque pegou meio errado, tá ligado rapaziada? Mas só que na prática funciona... Eu já testei, né? Eu já testei e na prática tira bem mais dano, rapaziada. Tira 200... 200 para cima, tá ligado? Tira muito dano testando em player. Outra coisa que eu descobri também, que tem como você fazer com... Com a própria... Própria espada da Pika Senko, mano. Porque a Pika Senko, ela funciona do mesmo jeito que a Kunai. Você joga e tem como você fazer um selo de mão no meio do caminho que ela está percorrendo. Lembrando que se você tentar fazer o selo de mão enquanto estiver no Air Combo... Quando você já estiver no Air Combo... Não vai funcionar, porque no Air Combo não tem como fazer isso, tá ligado? Então eu só se embora aqui, mostrando a prática esse combinho pra vocês. Mano, esse combinho pode ser melhor aproveitado caso vocês utilizem algum counter ou intangível, entendeu, mano? Olha o daninho que deu lá, rapaziada. Olha esse dano, cara. 260k de dano, mano. O louco, não pegou? O louco! Oxi! Como que quebrou minha defesa, rapaziada? Vocês viram isso? E levamos. É, dessa vez não deu um daninho tão alto. Deu só 148k. Mas já deu pra dar uma brincada. Basicamente vocês entenderam, acredito eu, o combo, né, mano? É, eu tô só comente com duas Genkai, a Mina Case e a Crystal, porque essas duas Genkai já funcionam bem, tá ligado? Mas se você conseguir colocar outra Genkai, mano, esse combo ainda vai funcionar melhor ainda, cara. Ah, mano, não faz o menor sentido, rapaziada. Eu tô aí frame, cara. Não faz o menor sentido. Olha esse dano, rapaziada. 170k de dano em apenas duas skills, meus amigos. Em apenas duas skills. Vocês têm ideia do que é isso, mano? Vamos voltar o Jutsuzinho aqui. E levamos. É, dessa vez não conseguimos combar o cara no Air Combo, porque ele morreu antes, né, mano? Olha isso, mano. Olha esse dano, rapaziada. Olha esse dano. O cara simplesmente quitou, mano. O cara simplesmente quitou, porque viu que não ia dar, mano. Ele simplesmente só quitou, porque viu que não ia dar. Vocês viram o dano que a gente tirou? 370k de dano, ó. No estalar de dedos. Tipo assim, tem como ele defender, tá ligado? Tem como ele defender e tem como ele sair. Mas só que, cara, o cara tem que ser muito rápido, tá ligado, mano? Pra ele conseguir sair dos 150k de dano, o cara tem que ser muito rápido, mano. Tem que ser muito rápido. Esse combo tá muito bom, cara. Tá muito bom. O cara escreveu alguma coisa ali que eu não vi? Ah, não entendi, foi nada. Ele tá escrevendo tudo em hebraico ali. Entendi, foi nada. Olha esse dano já, rapaziada. Olha como nóis começa. Com 180k, na realidade, tirou 280k, rapaziada. 240k. Ah, eu tirei pouco. Vamos lá. Ó, quando ele for encher chakra, eu acerto. Mano, é muito bom, cara. Morreu. Morreu? Não morreu? Bicho, é bruto mesmo. Tá, agora nóis. Agora nóis acerta ele assim. Derota. Mano, vocês viram aí que esse combinho, ele tá absurdo, né, mano? Cara, se você conseguir melhorar, eu consigo melhorar esse combo. A única diferença é porque eu quero... Eu só fiz ele com duas genkai, porque eu sei que tem gente que não tem a maioria dos slots. Mas, às vezes, se você colocar um counter de algum elemento, essas coisas, você consegue melhorar ele, entendeu, mano? Sempre dá pra melhorar o combo, tá ligado? Vamos começar a brincar, já. Vamos começar a brincar, já. 280k de dano nessa brincadeira. 280k. Ah, posso ativar a forma 2, que eu posso usar agora a pica 5 como... É, meu parceiro. Você achou mesmo que ia fugir? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.